Música Da série 4 jogos que você deveria conhecer Porque tem uma série de motivos A gente vai dar os motivos aqui Dos 4 jogos que você deveria conhecer Simples assim Eu sou o Daniel Eu sou o Mauro E você está no Board Gameplay para este episódio De 4 jogos que você deveria conhecer Quer começar com a sua primeira indicação De jogos que as pessoas deveriam Vamos começar com um jogo que é Mais fácil do que você achar Não é tão caro que é da Funko Games Importado, mas lá fora ele custa 20 dólares Então, mano, eu paguei Deu 140 reais no jogo Back to the Future Back in Time Tu gosta de anos 80? Gosta de um De uma cultura Sabe quem é o McFly? Sabe quem é o McFly? O Beef Alguma vez Sua mãe já se apaixonou pela sua versão No passado? Eita, o que é isso? Quando já aconteceu isso com você? X o pra lá Cara, vai acontecer tudo Isso tudo vai acontecer com você no jogo Cara, pensa num joguinho temático Você está jogando Um filme praticamente Se você colocar a trilha sonora tocando Então Acho que você jogou ele Joguei, joguei E é difícil para ganhar também aquela É difícil Quando você ganha, você ganha ali no bico do corpo Quando você perde, também você perde Você acha Não, agora vai Você perde em cima da hora Sei lá, o Beef apronta o negócio E não dá dar certo É, mas eu acho que as pessoas deveriam principalmente conhecer esse Se elas forem fãs Sim Porque aí o jogo brilha Porque ele é extremamente temático No final das contas Ele é um jogo meio que de testar sorte, né? De rolar dados Rolar dados Isso Cara, pode vir o Beef Ele vir para perto do casal Então, é Tem umas ações que movem eles ali no tabuleiro e tal Ele é um jogo extremamente gostoso Ele é leve, porém, como você disse Difícil de ganhar Porque de repente, do nada, ele, cara Puxa para baixo Porque vai aparecer uns problemas lá Que tem que resolver as trintas que o Beef vai colocando Então Porque a fotinho, cara A fotinho vai sumindo a galera na foto É maneiro Ele é muito temático Então se você é fã Um jogo que você deveria conhecer E sem contar que ele já vem com o DeLore na caixa, né? Puts, pode crer Pode crer Jogo bonitinho, barato Provavelmente Deve dar para importar Sem grandes taxações Ou sem grandes problemas Então Fica aí uma dica Ele vem de supermercado lá, né? Da Funko, eu acho que os mais caros não passam de 25 dólares lá Tá uma diquinha aí para você que é fã do De Volta do Futuro Outro jogo que você deveria conhecer principalmente se você for fã de engine building E o tema de wingspan não te agradou muito? Tipo, você não quer passarinho? E também não quer... Esse aí é manjado É Raising Robots Que é um engine building Onde você é um inventor Um estudante ali de invenção de robôs Então ele tem Todo mundo fala que Ah, é o wingspan de robô Mas não entra nessa pilha de comparaçãozinha aí não Que você pode perder ou deixar passar um jogo interessante Porque ele tem umas mecânicas diferentes de você fazer upgrade É... Dar uma melhoria no seu robô Então ativar as linhas ali Gastando uma quantidade de energia menor, maior e tal Então, cara Pra quem gosta de engine Não achou legal o lance do passarinho Que é mudar um pouco essa pegada É... E jogar um jogo com uma arte bonitinha Não se engane pela capa Porque a capa dele parece meio bobinha Mas é um jogo que te dá uma fritaçãozinha gostosa ali Jogue Raising Robots E agora seguindo já que você falou da arte bonita, né? Joguinho agora com uma arte bonita pra caramba Você jogou Aquele clima cinema no 50 Monstros da Universal, assim Cara, Camp Pictures Joguinho de carta Dequezinhos de baralho Dá pra jogar de duas a cinco pessoas Tematicamente você é um cientista louco Que você precisa de humanos pra fazer suas experiências endiabradas Então você tem uma coleção de monstros Tipo se você joga na galera pra capturar os humanos E aquele draft Tipo você olha assim pro cara Putz, será que o cara vai jogar dessa vez? Tudo mundo bota a carta fechada A hora que abre você fala Putz, jogou a mesma carta que eu Você jogou um monstro que tira o poder do monstro do cara É muita risada e... E é aquilo Tipo o cara que tá na frente Tudo mundo pisa na cabeça dele Puxa o cara pra baixo Zoeira Desada pra caramba É mais difícil de encontrar esse Porque é da... Da... Leader Games Leader Games? Não, da... Game Master Games O jogo mais famoso deles é o Parks Então você já sabe que a produção vai ser bem legal Assim, caixinha pequena Arte bonito pra caramba Só vai Esse jogo, o que eu achei legal É... Dele Versus outros jogos de cartas aí É esse lance que você falou de O monstro que você vai jogar Ele tem um poder E você tem que ficar de olho na mesa Pra ver os poderes que já foram usados É... Então você fica tipo ali Mano, vou baixar esse cara aqui Mas cara, será que eu fico com ele na mão E ganho o ponto que ele me dá no final do turno? E tem que engraçado também Que é aquele negócio assim Porque quando você coloca ele fechado E só na hora que tu mostrar Que vai revelar o que vai fazer É... E o que mais acontece no jogo Você colocou a carta Assim, você olha pro cara Você vê que o cara vai com aquela cara de maldade colocando Você puxa o seu de volta Você fala Puta, eu não vou colocar agora Então ele tem esse climinha De olhar a mesa e tal Tem o lance de cada turno ter um tema ali Um esquema que vai rolar Então você fica de olho Mano, vou tentar ganhar aquele cara ali Então... O desempate também É bacana Você tem que saber se você vai entrar no alto na trilha Pra ver se você vai ganhar o empate Sim, sim Joguinho bacana Difícil de achar Difícil de achar Infelizmente Mas se você achar Pô, vale o play Vale o play É de carta, mas é bom E o quarto jogo que você deveria conhecer Aí eu venho com uma pedrada Uma paulada Que ainda não tem no Brasil Não sei se vem É... Nem o Mervi veio Mas eu vou falar do... Do... Do Mervi... O pado Bufadão pesado Que é Sancoré Bicho Sancoré Pesado Bonito Colorido Mesma paleta de cores do Mervi Ação pra caramba Pecinha pra caramba Um esquema de pontuação Diferente e complicado Porque você vai Colocar os livros ali Na biblioteca Difícil, hein? Quase Não sai Vai colocando os livros ali E o que vai pontuar É o que tiver mais no final do jogo Em cada uma das estantes Isso daí dá uma tretinha Porque você fala Não, eu quero que pontue Ali O laranja ali Da trilha de lei Se eu não me engano E aí você vai colocando Os livros ali Mas o outro cara Vai querendo puxar pro lado dele Então o primeiro ponto Uma quantidade O segundo outro Cara, o mapa é muito bonito Tem muita opção pra fazer Muita coisa pra pensar Fritação pesada de cabeça É um belíssimo jogo Que fala-se pouco sobre ele Mas, cara Você deveria conhecer E se quiser que a gente faça uma jogatina Comenta aí Um desses jogos qualquer E um daqueles jogos lá Que tipo O famoso Você se assusta com a beleza É verdade É um jogo Informação pra caramba Informação pra caramba Mas, bicho Uma vez que você começou a jogar Você meio que entende o ciclo Dele ali É um pouco difícil De você entender Como é que vai ser a pontuação no final Mas quando você Sacar a parada Belo jogo Que você deveria conhecer Vocês tem mais alguma opinião Num jogo Que a gente deveria conhecer? Algum jogo que você gostou? Já conhece algum desses? Exato Comenta aí Pra gente ir atrás também Pra gente conhecer coisa nova E dos que a gente falou aqui O que você acha Se você conhece ou não conhece Então, faça um comentário aí Pá Coisa e tal Pai bola E se algum deles você não conhecer Pede pra gente jogar Aqui e te olha É isso? É isso Falou, valeu Rapaziada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau